Alô, alô, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Bem-vindos a mais um vídeo de Itatá. Eu não sei nem se isso pode ser considerado um vídeo. Eu tô do jeito que eu acordei. Hoje é sábado, é minha folga. Daí você já viu, né? A gente se empolga, dorme até tarde. E, na verdade, quando eu tô de folga, eu não vou fazer nada. Nem o cabelo eu arrumo. Mas, assim, o vídeo é que segue. Hoje eu vou arrumar. Me perguntaram como eu faço a minha revitalização. E a minha revitalização é a coisa mais de gente preguiçosa do mundo. Primeiramente, é raríssimo eu dormir com isso daqui. Essa daqui eu comprei ontem. Porque eu tenho uma e pra mim, assim, tá no mesmo. Não funciona, enfim. Mas, tudo bem. Meu cabelo acordou desse jeito. Ontem eu fiz uma consultoria, uns tratamentos diferentes aqui no cabelo. Então, tecnicamente, hoje seria um bom day after. Basicamente, assim, eu acordo, molho a mão. Quer ver? Tipo, molho a mão lá na pia. Desse jeito. Na pia. Ou no chuveiro, assim. E só vou puxando. Puxando, puxando, puxando. Quando o cabelo tá mais assim, ai, sem definição e tal. E eu quero que ele... Nossa, gente. Até que tá bom esse cabelo aqui hoje. Quando eu quero que o cabelo fique mais interessante, eu uso esse daqui. Vou dizer que no começo do canal, eu sempre falei que não acreditava nesses negócios de spray de day after. Mas esse daqui é perfeito. Daí eu sou obrigada. Eu gosto muito isso daqui. Então, eu vou dar uma espirradinha assim. Só pra vocês terem uma noção, mais ou menos. Tipo, o segredo tá na sua finalização. Se a sua finalização for correta, tipo, se der certo... E outra coisa. Eu não me importo de sair com o cabelo todo destruído. E aí, porque eu sei que depois que ele secar, dá tudo certo. Entendeu? Eu sou muito otimista. Ó, tipo... Tá assim. Vai. Hoje meu cabelo tá muito bom. Ele não é assim, não. Mas é como eu não tenho nenhum lugar pra ir, nem trabalhar. Eu vou aí, ele tá simpático. Se eu sinto que meu cabelo tá muito assim, muito... Como eu posso dizer? Seco. Aí eu espirro isso. Mas assim, não é todo dia. Eu não molho o cabelo todo dia. Eu umedeço as pontas e dou uma puxada na raiz. Porque eu acho que não é nem saudável, né? Aí eu pego qualquer creme, assim. Eu vou pegar esse, ó. Mas eu pego qualquer creme. Geralmente cremes mais leves. Mas o meu cabelo tá precisando de óleo. E esse daqui tem umas manteigas, não sei o que lá. Então é esse mesmo que eu vou pegar. E aí eu pego assim, ó. E... Desse jeito, ó. Sem organização alguma. E aí, tipo, ele dá uma... Tá vendo? Dá uma soltada. Fim. Entendeu? É isso. É isso aqui. O segredo está na finalização. Essa parte do sprayzinho e tudo mais, eu costumo fazer mais a partir do segundo day after. Porque no primeiro day after é só a mão molhada e pronto. Não tem segredo. Se o seu cabelo tá, tipo, bem cuidadinho e tal, não tem segredo. E também porque eu não sou super exigente, sabe? Tipo, nossa, meu cabelo tem que estar com os cachos iguaizinhos, do mesmo jeito lá do dia que eu finalizei. Eu não tenho isso. Então, às vezes, o cabelo tá cheio de frizz, assim, e eu saio plena pra vida. Porque... A vida é mais que cabelo, não é mesmo? Não era isso que eu queria falar. Mas eu tô falando assim, eu não sou muito apegada nessas coisas. E aí, por exemplo, se eu tiver chegado do serviço, tirado com o estilo, o cabelo amassou, precisa ir pra igreja, aí, às vezes, eu molho mais. E aí, tipo assim, aqui na frente eu faço uma fitagem, porque daí eu molho mesmo e seco com o secador. Mas, no contrário, é isso, ó. O cabelo tá revitalizado. Vai secar de boas, porque... E se não secar também, não tiver cacho, tá de boas, entendeu? Por isso que não tem segredo. Ó, basiquinho. Quatro minutos de vídeo, nunca antes, não é só desse canal. Espero que vocês tenham gostado. A minha revitalização é essa. Esse produto é perfeito, acreditem. Porque ele ajuda a dar uma hidratadinha e diminui o frizz, tá bom? Se inscrevam no canal, vão lá me seguir no Instagram, por favor. E vamos chegar a 5 mil. Vamos chegar a 5 mil. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!